O que é isso? O que é isso? Sim, mas assim. Que belo de mim. Já estamos lá? Não estamos lá? Sim, não. Sim, não. Aaaaaaah, me hit! Ele é um flotso. Sim. Sim. Agora, vamos lá. O que você quer fazer? Olha ali, tem um cúche! Olha ali, tem um cúche! Você vê isso, pap? O que é isso? O que é isso? É isso, pap? Olha aí, tem um cúche! Tchau! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Lá! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ele está no brinde. Papa, ele está no suma. Ele está no suma. Suma? Ele está no suma. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você tem a knofele, papá. Papá, você tem a knofele. Você tem a knofele, papá. Você tem a knofele, papá. Papá, mamá. Papá, você tem que também pode dar um guanto? Você também pode dar um guanto? Sim. A mínima, você pode gerar um guanto? Já está. Mamá, você pode também gerar um guanto? Você tem uma guanto, mamá. Oh Oh Ok Ah Ok Ok Jij op je kopje Ja Zo mocht Ga achter je staart aanraden Ja je staart achterna Hopenkopje drukken Zo mocht Ga je Ga je staart achteraan Achterna Achterna. Ga je staart achterna. Ga je staart achterna. Ga je staart achterna. Ga je staart achterna. Nee, je trapt er niet. Wat doe je dit niet? Ga je staart achterna. Ga je staart achterna. Dat weet ik niet. Niet doen. Zo moet jij je staart achterna. Denk alvast. Zo moet jij je staart achterna. Zo moet jij je staart achterna. Oh, die wil me eens eens aankeken. Ga liggen. Ga liggen. Ga liggen. Popper, je moet met lieve staan. Ga liggen. Ga liggen. Zo moet je liggen, alsjeblieft. Jullie is daar niet. Die weet ik dat niet. Zo moet je liggen. Die ligt. Goed zo. Goeie hondje. Oh, die is mij aan het likken. Hoor je dat? Wat? Zo moet je liggen. Zo moet ik open jou. Oké, wel op de na. Kom, jij op je bedje toe. Isso é um um bairro. Porque eu gosto dela. Isso é um bairro. Isso é um bairro. Próximo. Zuma. Op de baixa. Por isso que eu estou aqui. Próximo. O que você está aqui? Zuma, roll up your eyes.